Vamos lá! Essa não! Eu vou atrás deles! Camarões congelados! Meu quebra-gelo acabou de quebrar! É hora de ligar para a patrulha canina! Zuma, preciso que você resgate o filhote flutuando ao norte da costa. Já estou a caminho. Skye, use suas asas supersônicas para ajudar a encontrar um outro filhote. Chame no rádio quando encontrá-lo. Entendido. Essa filhote vai voar! Muito bem, amiguinho. Hora de voltar para casa com a sua mamãe. Boia! Esse filhotinho é um carinha bonzinho. Raider! Achei o filhote! Ótimo, Skye! Estou te rastreando agora. Eu conheço a filhote certa para trazer esse ursinho. Everest! A Skye localizou o segundo filhote, a oeste de vocês. Eu estou vendo ela. Pode ajudar a resgatá-lo? Pode apostar. Geando ou nevando, eu já estou chegando. Olha ele ali. E ele não está tão longe. Estamos aqui para te ajudar, amiguinho. Consegue vir até aqui? Eu acho que está um pouquinho difícil para ele pular, Jake. Talvez você possa enviar o seu trenó para esse amiguinho. Au! Au! Trenó! Vem, amiguinho. Vamos te levar para casa com a sua mamãe. Não. Ele está assustado demais. Como estão indo, Everest? Não tão bem, Raider. Eu tentei rebocar o filhote. Mas ele está com muito medo de pular no trenó. Hum. Parece que ele precisa de uma isca. Um estímulo com barbatanas. Vou mandar um lanchinho especial de filhote. Skye, consegue vir até o linguado? Preciso que você faça uma entrega especial. Deixa comigo. Olha, lá vem a Skye. Com a isca de filhote. O almoço está servido. Está funcionando. Au! Recolher trenó. Aqui está o filhotinho um. E aqui está o filhotinho dois. Oh! Olhem como estão felizes por estarem juntos de novo. Bom trabalho, filhotes. Marshall, por que não faz um exame rápido nos filhotes? Entendido. Termômetro. Diga a A. Temperatura normal. Eles estão em perfeita saúde, senhora mamãe ursa polar. É obrigado em urso polar. De nada, mamãe ursa. Sempre que estiverem apuros, é só... Por ajuda. Ei, ela deve estar tentando tirar minhas manchas com a lambida. Ela deve pensar que você é um filhote manchado. Devíamos acrescentar o Marshall na nossa contagem de ursos polares. Ah, com certeza. Bem-vindos à Terra do Gelo e dos Pinguins. Uau, olhem só pra eles. Tem mais daquele lado. Tem mais daquele lado. Tem uma morsa ali. Legal! Aquele é o meu limpa-neve. Como a Kali, dirigindo. Everest, vamos tentar pegar aquele limpa-neve? Se andou nevando, eu já tô chegando. Tadinha dela. Tadinha dela. Esses pinguins sabem mesmo como se divertir. Uou! A Kali está indo na direção daquele penhasco e vai cair na água. A Kali saiu pulando do limpa-neve até o gelo. Ela está à deriva no mar e o limpa-neve está andando sozinho. Chase e Everest, peguem o limpa-neve. Zuma, preciso que me ajude a pegar a Kali. Ela está presa no gelo. Já estou chegando, Ryder. Muito bem, Chase. Um pouquinho mais perto e eu vou pular. Estou tentando. Estou quase conseguindo. Não! Ótimo trabalho, Everest. Muito obrigada, Chase. Não! Atrás de mim, Zuma. Essas rampas de neve são muito iradas. Você não acha, amiguinho? Hã? Ei! Quando é que você chegou aqui? Segura firme! Tá tudo bem, Kali. Vamos te levar pra casa com a Kate. Kali, cuidado! Zuma, a Kali tá indo pro seu lado. Vamos, Kali! Pule! Uau, uau! Ah, ela está com medo de se mexer. Consegue alcançá-la com a boia? Ótima ideia! Boia! Peguei ela! Bom trabalho, Zuma! Segura aí, Kali. Estamos indo pra costa. É, parece que esse foi o último dos pinguins. Tem mais um, Jake. Entregue especial. Você vai querer fazer uma anotação sobre esse aqui. Podemos estudar os hábitos de migração da Kali selvagem. Ah, de nada, Kali. Oi, Kate. Adivinha quem vai ficar feliz de voltar pra casa? Kali! Você tá salva! Obrigada, Ryder. Obrigada, filhotes. Agradeça ao Zuma. Foi ele que salvou a Kali. E lembre-se, sempre que precisar da gente, é só grasnar por ajuda. E lembre-se, sempre que precisar da gente, é só grasnar por ajuda. Tchau.